fala galera é hoje eu queria falar pra vocês aqui a respeito de telefone celular é hoje vou dar um exemplo aqui de quatro linhas de celular por 100 dólares 100 dólares por mês é o cinco linha por cento de 110 dólares por mês é uma dica pra vocês ter uma ideia aí quando vocês virem pra cá poder saber qual companhia buscar essa é muito boa das das quatro melhores companhia aqui dos estados unidos e é uma dica muito importante aqui pra pra vocês ter uma idéia e comparar com o brasil é não sei quanto vocês pagam de celular aí mas é eu vou mostrar que nesse vídeo pra vocês ver que além de aqui você poder ganhar mais dinheiro esses vão ver que o custo de vida não é tão caro como todo mundo pensa né ó olha só essa é a companhia que móvel ponto com assim chama companhia ti é t né móvel ponto com é vocês entra aqui na parte aqui de shopping ó e você busca que por plans aqui ó planos né e aí vocês vão poder ter uma idéia quanto é que são pagar ó o exemplo que eu quero mostrar o exemplo que eu quero mostrar que hoje aqui tá na parte de família né vocês vão aqui na parte onde diz ó tá individual aqui mas a gente vamos família family então a gente aperta aqui ó e aqui explica mais ou menos o quantas linhas você precisa né então vamos colocar quatro e aqui saiu quatro linhas por 100 dólares por mês por mês então aqui explica tudo que tem ó é claro você vai pagar os taxis é e mais o celular que você compre né o seu celular você compra o celular você pode pagar por mês você pode pagar à vista se você quiser e mais por o plano de celular você vai ter a primeira linha se você quer uma linha só você vai pagar 50 dólares se você quer duas você vai pagar é mais 30 ou seja seriam 80 se você pega três a terceira sai por 10 dólares só só né e tem aqui ó a quatro são 10 horas o total das quatro linhas sai sem dólar por mês né sem dólares por mês então você pode colocar aqui ó vamos colocar cinco aí aumentam a mais a linha 5 seriam 10 dólares mais seriam 110 dólares é por cinco linhas de teléfono que inclui ilimitado é ilimitado você pode falar o dia inteiro no estados unidos inteiro você pode usar o texto no estados unidos é quantos textos você queira mandar e a internet você você pode usar ela ela é ilimitada também mais os primeiros os primeiros 500 mb é de velocidade rápida de internet e o resto é internet normal como todo mundo tem né que é muito boa também é hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês é um pouco dos do do das linhas telefone para vocês terem uma ideia aqui vou mostrar essa companhia muito boa eles têm muitos telefones tem o o iphone 5 se iphone 5s tem o lg optimus tem tem esse novo aqui ó que é muito legal também é o samsung galaxy note 2 2 é tem muito celular aqui galera tem um iphone 4 vocês podem comprar o celular e pagar por mês como se pode comprar à vista mas esse plano tá muito bom cinco celulares por cento e de 110 dólares por mês é muito barato galera ó eu é eu não sei falar no brasil quando estão pagando não lembro não não tenho ideia nenhuma mas eu sei que estão pagando muito mais que qualquer plano daqui ó é aqui aqui vai mostrar exatamente ó cinco linhas por 110 dólares por mês é isso aí ó além disso vai pagar um táxi que é pouquinho né que é é isso vai subir um pouco mais de 110 vamos vamos colocar que chegou a um 120 e e você e você vai pagar os os aparelhos né os aparelhos vai ter comprar agora a vantagem de tudo isso que são cinco pessoas que vão ter celular não é um são cinco então dividido entre cinco estariam cada um pagando seus 25 dólar ou menos até né mas é isso aí galera tô tentando dar uma dica aqui para vocês para vocês terem uma ideia é uma novidade uma coisa que saiu faz pouco tempo é espero que vocês estejam gostando dos vídeos se gostaram deixa o joinha não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo valeu galera tchau tchau